David na ponta direita para o Luiz Antônio, que passe do David. Ronaldinho vai pelo Nilo, Luiz Antônio marcado pelo Tinga, tentou levar, ganhou o Luiz Antônio, o Tinga chegou e fez a falta. Renato para bater mais forte, Ronaldinho para bater mais colocado, autorizado, Ronaldinho, gol! Gol do Flamengo! E o Ronaldinho gaúcho! Tem mais uma cobrança que leva a marca de um jogador diferenciado especial, com curva do lado de fora da barreira, com o auxílio do Williams, no cantinho do Muriel que caiu e não chegou, para estufar a rede colorada. E fazer o décimo gol dele no Campeonato Brasileiro, volta a ser artilheiro, ao lado do Borges, o Santos, que fez essa comemoração aí. É o Brasil!